Final Pinheiro, São Paulo, retorno, Ponte Morumbi. A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia. Sua vez de realizar o sonho da casa própria. A nossa promoção está chegando ao final. Já foram sorteados três carros zero quilômetro. Veja nas embalagens como é fácil participar. As urnas da promoção você encontra no supermercado. Agora corra! Corra porque você ainda tem chances de ganhar a sua casa própria. Com broto legal, não tem igual. A promoção mais bem bolada da Coraza está de volta. São 600 estofados a preços super reduzidos, dando a maior bola pra você. A nova coleção de estofados está com a bola toda. E pelo preço que está, não vai sobrar bolhufas. Veja bem, a promoção dos 600 estofados começa com 600 estofados. Mas com os preços imperdíveis, as vendas vão aumentando como bola de neve. Você não quer perder, quer? Então corre, Ara Bola! Promoção 600 estofados Coraza. Sua chance de economizar uma bolada e ter um Coraza. Os momentos mais felizes de nossas vidas são aqueles em que a gente faz o que gosta. Farinha de Trigo Especial Nita. Feita com qualidade. Pra você fazer a felicidade. Hoje em Intercine. Um policial linha dura. Frente a frente com uma força sobrenatural. Monolive. A energia destruidora. Hoje, depois de plantão médico em Intercine. Salve-me, hoje na Sessão da Tarde. A Indomada. Você se lembra de meu filho, Hércules? Ele vai voltar pra Grimville. Altiva. Armando um casamento milionário para o filho. Pois eu acho que a sua irmã Dorothy vai arrumar um noizinho. E vai casar. Nesta quinta, oito e meia da noite. A Indomada. Nada como viajar pra esquecer os problemas, cuidar da saúde. Se bem que eu tenho o Golden Cross que cuida de mim até no exterior. Ela me dá assistência 24 horas por dia. Farmácia, odontologia, assistência médica até o valor de 10 mil dólares. Transporte ou repatriamento por lesão ou doença. Isso é muito importante, repatriamento por lesão ou doença. Importante por quê? Não entendi sua colocação. Eu tenho cara de doente. Ah. Está me achando pálido. Mede aqui meu pulso. Golden Cross. Ligue já e escolha seu seguro saúde. O melhor ambiente para estudar francês com a maior concentração... É o banheiro. Nas bancas, o curso de francês Globo. Em apenas 18 volumes semanais. Todos com fita cassete para você mergulhar em cada lição. Quem já testou, adorou. C'est bien, ça. Nada como um banho de loja em Paris. Curso de idiomas Globo. Qualquer hora é hora. Qualquer lugar é lugar. Nasce o animal. Atenção, atenção. Está chegando ao Brasil uma novidade que virou mania no mundo inteiro. TASO MANIA. Agora, nos Salgadinhos Helma Chips, você encontra um TASO para colecionar e jogar. É muito fácil. Atire. Vire. Ganhe. São 80 TASOs diferentes. Junte logo os seus e entre para a TASO MANIA. É gripe? Benegripe. Olha só. Benegripe tem tudo o que você precisa. Aqui tem vitamina C pura. E aqui tem analgésico e antitérmico. Pronto. Ao invés de você levar um monte de remédios, leva só o Benegripe. Benegripe. Analgésico, antitérmico e vitamina C pura. É gripe. Benegripe. Já começou a maior Páscoa do mundo, que é a Páscoa das lojas americanas. Dá uma olhadinha. Vocês já viram tanto ovo de Páscoa junto? São 13 milhões de ovos de Páscoa. Só para você ter uma ideia de grandeza, foram necessários 2 mil caminhões para chegar com esse estoque até aqui. E ó, tem a marca que você gosta. Gostoso, né? Chegar numa loja e encontrar tudo num lugar só. Marca, tamanho do ovo, preço pequeno. Porque só quem compra aqui vende tão barato. E ó, se quiser, paga em maio, viu? Travou aí? Maior Páscoa do mundo. Lojas americanas. Quando você mata uma barata, centenas de outras continuam escondidas dos negros. Chegou a isca, Matox. Com Matox você não mata uma barata. Você mata centenas. Você coloca Matox nos cantos da casa. A barata come Matox. Volta para o ninho, morre e transmite o efeito de Matox para as outras. Matox continua agindo por três meses. Matox, Matox, mata mais. Por muito tempo. O câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres. Prevenir ainda é o melhor remédio. Evite a obesidade e coma alimentos ricos em fibras. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e faça o autoexame mensalmente, após a menstruação, para verificar a presença de nódulos. Se diagnosticado logo no início, o câncer de mama tem cura. Uniclínicas, assistência médica e hospitalar, alta tecnologia e muito profissionalismo, dando vida à sua vida. Plantão Médico. Uma equipe em alerta permanente, num hospital que não para. Nesta quinta, depois de a indomada, Plantão Médico. Uniclínicas. Uniclínicas. Anjo de mim. Hoje, seis da tarde. Ele viu a gata dos seus sonhos cair nas mãos de perigosos bandidos. Nós temos que salvar. E embargou numa perigosa missão de resgate. Salve-me. Nesta quinta, na Sessão da Tati. Minha irmã, que falou? Tem que assinar Sky, mais vinte e oito canais na sua TV. Vinte e quatro horas por dia. Filmes, esportes, notícias e muito mais. O meu irmão, reforçou. Qualidade digital. Direto do satélite para uma mini parabólica de 60 centímetros. Animal! Assine Sky agora, pagando apenas cinco parcelas de R$ 199,00 sem juros. Pense rápido, pense rápido e responda. Que horas são? Errou! São exatamente dois segundos para o recreio. Recreio é biscoito com recheio sabor chocolate branco. E agora, que horas são? Acertou! É hora do recreio. Toda hora é hora de recreio. Sabonetes Rexona, com ingredientes naturais. Menta, erva doce, calêndula e algas marinhas. Sabonetes Rexona. Sensação de puro frescor após o banho. Épocas difíceis. Não dava nem pra namorar direito. Ainda bem que hoje existe o Disque Namoro. 900-0940. Privacidade 24 horas por dia, ao vivo. Chega de conversa. Disque Namoro. Milhares de pessoas esperam por você. Esta noite, você vai matar baratas, muitas, com raide. Por três meses, noite e dia. Espalhe o Exterminador Raide. As baratas entram, comem e vão morrer nos ninhos, onde poderão contaminar as outras. É mais eficiente. É Exterminador. Só podia ser Raide. Todo hipermercado procura ter produtos que são mais baratos que a concorrência. A grande diferença é que o Enxuto tem muito mais produtos mais baratos que a concorrência. Lavadora de roupa Continental Evolution 660 Vista ou 1 mais 5 de 110 sem juros. Refrigerante Coca-Cola descartável 1,49. Refrigerante Fanta ou Sprite descartável 1,15. Sorvete Tassadoro 3,79. Enxuto, muito mais por muito menos. Quem tem globo, tem tudo. O amor está no ar. Eu vou levar minha vida do jeito que eu acho melhor pra mim. Onde tem confusão, a Luísa está no meio. Nossa filha assaltando a empresa da própria família. Uma gata rebelde que vive aprontando e enlouquecendo toda a família. Tem vazamento no tanque do ultralévia, sua irmã pode sofrer uma tragédia. O amor está no ar. De Alcides Nogueira, a próxima novela das seis. Estreia dia 31. Quem tem globo, tem tudo.